E dentro da repercussão do que está acontecendo aqui no Hospital Municipal, eu vim aqui, aqui não tem esse negócio não, meu irmão, eu venho aqui para mostrar para os senhores de perto o que está acontecendo. O secretário Almir esteve no Chumbo Grosso, esteve na TV Vitoriosa e deu as suas explicações com relação aos problemas do neonatal. Mas eu estou aqui com o Guilherme, o Guilherme, quero te parabenizar porque é pai, graças a Deus, né Guilherme? É verdade. Mas não pode ver o bebê, por quê? Porque eles pôs ela lá no neonatal e lá eles falaram que está com a bactéria, às vezes eles deixam a gente entrar, mas não passam nenhuma informação e a gente fica preocupado, a minha esposa está de cesárea, ela está passando muito mal e eles não passam nenhuma informação para a gente, falam que está esperando os exames e eles estão a desconfiar que ela pegou a bactéria, minha filha, e eles não passam mais nenhuma informação para nós. E ela está na UTI neonatal? UTI neonatal e que eu saiba lá é para criança prematura, minha filha nasceu 40 semanas em 2 dias, nossa desconfiança que eles deixaram passar um pouco dela, por isso que ela está com dificuldade para respirar. E eles alegaram o que no primeiro momento para vocês sobre o fato dela ir para a UTI neonatal? Uai, falaram que ela estava com dificuldade para respirar e agora de último momento eles falaram que pediu o exame para ver se eles falaram que contrariou a bactéria talvez na barriga da mãe dela, mas não tem jeito de pegar lá. E demorou 40 minutos depois que estourou a bolsa, a médica estourou a bolsa na hora do toque e para fazer a cirurgia. E minha filha ficou das meia-noite e 25, ela chegou no neonatal só uma hora da tarde. Ok, a Luana está aqui com a gente no telefone e no Viva Voz, ela está me acompanhando, nós vamos saber dela, porque a gente não pode entrar lá no hospital, mas nós vamos saber aqui. Ô Luana, tudo bem com você? Tudo. Me conta o seguinte, filha, como é que está a situação aí dentro do hospital, como é que você está agora? Uai, não fiz nada, desde ontem, meu quarto foi meia-noite e 25, e assim que tirou ela de dentro de mim já, já tocaram ela no oxigênio. Falava que estava tudo bem, eu estava em casa, desde agora não tem jeito nenhum, só fala que está tudo bem, sai vídeo, não fala o resultado, o que deu, o resultado saiu ontem à noite, até agora não deu nada, não falou nada. Algum médico foi aí te visitar? Oi. Algum médico foi aí te ver? Não, não veio, até agora, fala que vai vir fazer resposta pra gente, mas não veio, aí a gente vai lá, não acha o pediatra lá, o médico não está lá, não fala nada. Então até agora, você deu à luz e até agora não viu o bebê? Deu, vi, mas não tem a notícia, como é que ela está, como é que ela reage no visual que ela fez, não sei de nada. Agora, Luana, você ouviu também algum comentário sobre mortes de bebê aí dentro da UTI? Não ouviu comentar de nada? É, alguém comentou alguma coisa que na semana passada, se algum bebê tinha morrido aí dentro da UTI neonatal, você ouviu algum comentário nesse sentido? Não ouvi, não ouvi, porque se transformou que estava no entorno leite, mas se não ouviu, não sei de nada, não ouvi sim. Olha só, ela está confirmando que ouviu o comentário de que realmente bebês tinham morrido aí dentro. O comentário é esse, né? É. E quantos, você não sabe quantos? Oi? Quantos que tinham morrido, você não sabe quantos? Não, quantos não. Desde sexta-feira sem dormir, eu fui dormir ontem de noite, na virada de domingo para o segundo, porque não tem informação nenhuma. Como que dorme, põe a cabeça no travesseiro para dormir. Sim. Sim.